Enquanto tantos campeiros E por mais que o tempo mude Não cambeia de maneira E fiochado a moda antiga Vai pelhando nas cantigas Sem seguir outras bandeiras Vai meu galo, não te abaixa Que um homem de bombaixa Não se entrega assim ao mar E sempre que um cuera canta Não há tabiço, se levanta Na garganta dos demais Onde houver pandango farra Canto faz gaitão guitarra Ele logo dá demanda E batendo forte ao peito Deixa claro no seu jeito Que se orgulha deste chão Esse homem de quem falo Já levou tantos diálogos Que se encheu de cicatrizes E assim de passo a passo Conquistou o seu espaço Sem perder sua raiz Vai meu galo, não te abaixa Que um homem de bombaixa Não se entrega assim ao mar E sempre que um cuera canta O atavismo se levanta Na garganta dos demais Abre-te peito cantor Dá de rédeas ao meu canto Leva a cabresto esse pranto Que me vem do tal de amor Se afinal ser gaúcho cantor É uma graça divina Canto pra pampa latina Até o fim do corredor Não é preciso fiador Amadrinhado da China Vai meu galo, não te abaixa Que um homem de bombaixa Não se entrega assim ao mar E sempre que um cuera canta O atavismo se levanta Na garganta dos demais Vai meu galo, não te abaixa Que um homem de bombaixa Não se entrega assim ao mar E sempre que um cuera canta O atavismo se levanta Na garganta dos demais Vai meu galo, não te abaixa Que um homem de bombaixa Não se entrega assim ao mar E sempre que um homem de bombaixa E sempre que um homem de bombaixa E sempre que um homem de bombaixa Não se entrega assim ao mar